A temporada 2021 da Fórmula 1 ainda nem começou, mas a gente já tem notícia boa. Tem brasileiro na Fórmula 1, ainda não no grid, mas na reserva, pronto para entrar quando for preciso. Pietro Fittipaldi segue na equipe Haas e esse é um dos nossos assuntos aqui no Giro Mundo Afora, que vai falar também da volta de Miguel Paludo à NASCAR de título brasileiro no kart e também do desempenho de brasileiros nos Estados Unidos e na Ásia. Então aperta os cintos que a gente vai viajar mundo afora. A nossa viagem começa na América do Norte porque é lá que está o Pietro Fittipaldi passando férias com a família e de lá ele mandou uma mensagem para a gente falando a respeito de sua continuidade na maior categoria do automobilismo mundial. Fala, Pietro! Fala, pessoal! Estou muito feliz em anunciar que vou continuar como piloto de teste e reserva da Haas. É meu terceiro ano com a equipe, estou muito feliz. Queria agradecer o Dini e o Gunter pela oportunidade e pela confiança. O ano passado fiz dois grandes prêmios com a equipe, que foram muito bons. Eu, sabe, ganhei muita experiência também. Com essa experiência, com certeza vai me ajudar a contribuir mais com a equipe esse ano. Estou muito feliz, já ansioso pela primeira corrida em Bahrein. E é isso, vamos com tudo. Vai ter mais novidades sobre meus planos de corrida para 2021 em breve, então fiquem ligados. Um abraço a todos e valeu pelo apoio. Valeu, Pietro! A gente está aqui sempre na torcida pelo teu sucesso. Pois é, reserva, mas aquecendo ali pronto para entrar quando for necessário. Foi assim no fim do ano passado. O Pietro disputou as duas últimas etapas de 2020 no lugar do Romain Grosjean, que sofreu aquele pavoroso acidente. Então, o Pietro competiu no Bahrein e também em Abu Dhabi. Bahrein, aliás, que abre a temporada 2021 no dia 28 de março. O Pietro já vem fazendo esse trabalho com a Haas desde 2019, como piloto reserva e piloto de testes. E segue aí com a confiança da equipe. E a gente está na torcida por ele, que vai ter em breve mais novidade sobre a sua temporada 2021. E a gente aproveita que está na América do Norte e está nos Estados Unidos para falar de NASCAR. A gente teve a volta do Brasil à NASCAR nesse fim de semana lá em Daytona com o Miguel Paludo, que fez uma corridaça. Miguel andou demais lá no circuito misto de Daytona. Largou na 35ª posição na Xfinity Series, que é uma categoria dificílima, e chegou em 7º lugar. Por quê? Não teve treino, então ele teve que largar lá no final do grid. Mas superou uma série de problemas, fez uma corrida super consistente e conquistou essa posição sensacional para quem estava há 8 anos sem competir na categoria. Ninguém melhor que o próprio Miguel para contar para a gente como é que foi essa epopeia. Fala, Miguel! Fala, galera! Quero comentar um pouco da corrida de Daytona ontem. Foi, primeiramente, um dia muito especial. Meu retorno à NASCAR depois de 8 anos sem participar da categoria e agora de volta na Xfinity Series ao invés da Truck Series. Então, começamos o dia usando o primeiro estágio para me adaptar ao carro, principalmente. Como a gente falou, não teve treino nenhum. Eu não conhecia a pista, não conhecia o carro. Não tinha trabalhado com a equipe somente na sede da equipe, não na pista. E usamos o primeiro estágio para isso, sendo bem cauteloso, procurando não danificar o carro em batidas porta a porta, etc. E deu certo. O carro estava travando o freio e eu comecei a trabalhar o bias do carro, que é um bias um pouco diferente que eu tenho na Porsche Cup. Tentei aprender o mais rápido possível e eu descobri, depois do furo de pneu, ou seja, o carro estava dando umas travadinhas, mas ele não dava a sensação que estava arrastando roda. Então, isso mexeu um pouco na minha cabeça porque eu não sabia que estava travando praticamente toda a freada. Logo, meia volta depois, começou a trepidação e eu chamei no rádio e falei que eu estava com uma trepidação e o meu curtir falou, your call, você que decide se quer parar ou não. E foi nesse momento que o carro 02, se eu não me engano, passou reto na última chinquene e eu achei que ia dar uma amarela e eu não entrei. E aí chegou no final da reta, na curva 1, desculpa, isso, na curva 1 e o carro acabou furando o pneu. Eu tive que dar uma volta de 4 minutos e meio aí e o meu objetivo era recuperar a volta que conseguimos logo na sequência. E mais uma vez, partindo do final do pelotão, fomos para o terceiro estágio. Eu passei o freio um pouco para trás e isso resolveu meus problemas de freagem, eu conseguia frear mais dentro e eu estava mais tranquilo no último estágio para poder atacar mais as curvas, para poder ser mais agressivo. Acho que o resultado foi muito positivo, um top 7 com gostinho de quero mais. O nosso ritmo era entre os 4 e 5 primeiros no terceiro estágio, o que me deixa muito confiante para as próximas etapas. O time 8 fez um trabalho excelente, então eu queria agradecer muito a todos vocês que torceram. Eu quero responder a cada um de vocês, mas se eu não conseguir, eu quero deixar aqui meu muito obrigado. Apesar do resultado ser fantástico, o Brasil de volta na Ascara, eu queria muito que vocês entendessem que a energia positiva e as vibrações que foram enviadas ontem é uma parte especial que eu levo do dia de ontem, deixa o meu dia ainda melhor. Então vamos lá, estou pronto já para a próxima etapa no Texas, no circuito das Américas, onde vai ter treino e Qualify, ou seja, a gente vai largar bem mais para frente, se Deus quiser. E eu já conheço um pouco da dinâmica do carro e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho. Então valeu, até a próxima! Valeu, Miguel! Que aventura! Pois é, foi uma corridaça, a gente acompanhou aqui, torceu, vibrou pra caramba, pneu furado e tudo, mas o que valeu foi isso. Top 10, depois de largar lá da 35ª posição por sorteio. E o Miguel volta às pistas agora no dia 22 de maio em Austin, lá no circuito das Américas. Vamos ficar de olho no carro número 8 e aproveito para falar, a gente gosta de corrida, vamos ficar de olho também nesse menino que ganhou em Daytona com apenas 18 anos, Ty Gibbs, mandou muito bem. Na penúltima relargada ele veio por fora, passou muita gente, moleque com talento, ganhou essa prova lá em Daytona, ficou muito emocionado. Então fica de olho aí, você curte Nascar, curte automobilismo, é lógico, você ficou aí feliz com o grande desempenho do Miguel Paludo, mas você viu nascer uma futura estrela do automobilismo. Guarda esse nome que o Ty Gibbs vai brilhar e muito ainda nos ovais da Nascar. Além do Miguel Paludo, teve mais brasileiro brilhando nas pistas norte-americanas nesse final de semana. O Rafa Matos abriu a temporada da Trans Am, ele que já disputa esse campeonato, já fez uma temporada sensacional no ano passado, ele está radicado lá nos Estados Unidos. Lembrando, o Rafa correu nas divisões de base da Fórmula Indy, chegou à Fórmula Indy e depois voltou aqui para o Brasil, correu algumas provas da Stock Car e agora está de volta aos Estados Unidos, disputando essa categoria de Muscle Cars. E ele foi segundo colocado na categoria TA2 nessa estreia do campeonato da temporada 2021, lá em Sebring. Ele terminou em segundo lugar, logo à frente do Mike Skin, que é o atual campeão na corrida que foi vencida pelo Thomas Merrill. O Rafa Matos corre com um Ford Mustang e em breve vai participar aqui do Giro Mundo Afora, contando um pouquinho como é que é essa categoria. A gente sai dos Estados Unidos para a Europa para falar de kart, e o melhor ainda, para falar de vitória brasileira, porque a gente teve um piloto que é muito talentoso, uma grande promessa do kartismo brasileiro, vencendo um torneio importante, que foi o WSK Champions Cup, disputado lá em Ádria, na Itália. O Rafa Câmara, que você já viu aqui no canal Fórmula 1, o sósia do Harry Potter, que a gente entrevistou no comecinho da temporada 2020, que tinha sido vice-campeão mundial de kart. Ele abriu a temporada pela Kart Republic, trocou de equipe, agora está no novo time. E logo na estreia por essa equipe, ele já venceu, e venceu bem. Só para a gente ter uma ideia, os dois pilotos que ele ultrapassou no finalzinho ali, nas voltas finais, quando ele tomou a liderança, são pilotos de academias de equipes. O segundo colocado é uma promessa da Mercedes, e o terceiro é do Red Bull Junior Team. Então, você que gosta de falar dos brasileiros, que conhece a galera lá desde a base, fica de olho no Rafa Câmara, porque esse menino vai muito longe. Da Europa, a gente vai para a Ásia para falar da Fórmula 3 asiática e também da Asian Le Mans Series. A gente começa justamente por esse campeonato de endurance, que vale vaga para o campeão nas 24 horas de Le Mans. No ano passado, quem levou essa vaga foi a equipe Rubi Auto com o Marcos Gomes. Ele ajudou a classificar essa equipe para as 24 horas de Le Mans e disputou a corrida. Só que na ocasião, eles corriam de Ferrari. E nesse ano, eles trocaram de carro. Foram para o Mercedes AMG GT3. E essa adaptação ao Mercedes AMG GT3 custou um pouco caro para a equipe Rubi Auto, que sofreu ali um pouco para se adaptar ao carro e não conseguiu grandes resultados. A corrida desse final de semana foi em Asmarina. Na verdade, as corridas, as duas corridas foram em Asmarina, lá no circuito que recebe a Fórmula 1. E no fim de semana anterior, foram em Dubai. Então foram quatro corridas comprimidas aí em apenas dois finais de semana consecutivos. E a gente teve dois brasileiros nesse grid. O Marcos Gomes e o Oswaldo Negri Jr., que competiu de Ferrari. Se não deu título para os brasileiros na pista, deu nos boxes, porque a gente teve uma coisa muito legal. A engenheira brasileira Tamires Lustosa fazia parte da equipe que ganhou o campeonato. A equipe Prekot Herber, que foi campeã da classe GTS com os pilotos Ralf Bonn, Alfred Renauer e Robert Renauer. Eles finalizaram o campeonato com 64 pontos. E a Tamires fez parte dessa equipe, ajudou na estratégia, na engenharia da equipe para levar esse título. Entre os pilotos, a gente ficou ali um pouco mais para baixo da tabela. Marcos Gomes em sétimo lugar, junto com o Rafael Marcello e o Leandro Talbot, com 28 pontos. E o Oswaldo Negri, com 5 pontos ao lado do Francesco Piovanetti e do Alessandro Pierguidi. Então, muito bom ver o Brasil sendo representado nas pistas e também fora delas. E também, nesse fim de semana, em Abu Dhabi, a gente teve mais um brasileiro na pista, nesse caso, nos monopostos. Roberto Faria, que está fazendo a sua preparação com uma Fórmula 1 disputa, a Fórmula 3 britânica. Fez agora, nesse começo de ano, a Fórmula 3 asiática, que muitos pilotos têm buscado aí a questão dos pontos da superlicença. O próprio Pietro Fittipaldi fez isso em temporadas passadas para ganhar os pontos referentes à superlicença. E quem fez isso nesse ano foi o Guan Yuju, aquele da Fórmula 2, que foi campeão com 257 pontos. Outro que correu também, que pertence à Fórmula 2, foi o Gerran Daruvala, que terminou em terceiro lugar nesse campeonato. O vice-campeão foi o Pierre-Louis Chauvet. O Roberto Faria terminou a temporada na 15ª posição com 10 pontos e fez um top 10 aí nesse fim de semana. Ele que está se preparando, ganhando quilometragem rumo à Fórmula 1. A temporada 2021 segue nesse fim de semana e ainda nessa semana a gente tem mais um Giro Mundo a Fora especial sobre os brasileiros na Fórmula S. Se você quiser saber mais a respeito dos brasileiros que competem no automobilismo internacional, já sabe, né? Nosso podcast está no ar lá no feed do F1 Mania. Então procura no Spotify ou no seu agregador favorito pelo F1 Mania, que você vai ouvir semanalmente o podcast Mundo a Fora. E fica ligado aqui nos nossos conteúdos para conhecer mais do canal Fórmula 1. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho